A rádio-televisão pública grega vai fechar portas. A ERT deixa de emitir a partir da meia-noite. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo em conferência de imprensa. A decisão foi tomada graças a uma lei que permite ao Executivo fazer a reestruturação das empresas públicas, tal como exige a Troika. Trabalhadores e sindicatos não se conformam. Este decreto é inconstitucional. Os trabalhadores estão a destruir ou a tentar destruir a televisão pública grega. Estão a tentar pôr as mãos na rádio-televisão pública, mas os trabalhadores vão esmagá-los. No total, 2.800 trabalhadores vão ser despedidos. A rádio-televisão grega vai dar mais tarde lugar a uma nova empresa de menor dimensão. A decisão tomada unilateralmente pelo primeiro-ministro grego apanhou de surpresa os próprios parceiros de governo.